Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, eu estou com uma convidada aqui, como eu tinha mencionado em alguns vídeos que eu queria estar adorado, como convidados, daí resolvemos gravar alguns vídeos, e hoje a gente vai gravar o desafio da maquiagem, que é um desafio bem legal, que a gente viu no canal da Karen, e acho que você já conhece a senhora da Adriele, né? A gente já gravou alguns vídeos juntos, tanto que eu não quero. Só pra tomar. É só pra tomar. É sempre ela que vem, né? Aí acaba que a gente gravou num vídeo só, a gente resolveu gravar uma maratona de vídeos, então se você ver a gente com a mesma roupa, com um monte de vídeo, é que a gente resolveu, assim, de uma hora pra outra gravar um monte de vídeo, e a gente não trouxe outra blusa pra trocar. Então é bem na real mesmo. Mas tá bom, a maior intenção dos vídeos é esse que vocês vão ver bastante, né? É, só vai ter palhaçada nos canais nos últimos, próximos dias aí. Então tá, o vídeo não ficar muito longo, como lá no desafio, são cinco desafios, na verdade. Só que o último a gente vai fazer dois textos de trazer, o esmalte, que a gente tá na unha, né? Então vamos fazer só quatro desafios. E são todos cronometrados, a gente tem um tempinho pra fazer o desafio. Então vamos começar. O primeiro a gente tem que fazer um coque bem alto na cabeça. E fazer assim, ó, pra aparecer o coque. Verdade! Então vamos lá, agora a gente vai cronometrar aqui. Ai, calma. 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 Cinco segundos. Cinco segundos pra fazer um coque no alto da cabeça. E o celular dela vai apitar na hora que der o cinto. É, vai dar o final. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma! Calma! Senhor, eu nem tenho que finalizar o meu cabelo. Ai, de marmolosa. É muito rápido, gente. Como é que faz? Senhor, a vergonha. Eu tenho ruim de cabelo. Vamos lá o próximo. É fazer delinear do gatinho em ambos os olhos em 5 segundos. Vamos lá se eu vou fazer delineado. Não, vamos lá não. Vai, sai aqui. Não, vai sair mais. É delineado. A sua espelha está mais espelha, gente. Mas ela está muito linda. Ela não está, vai? Você vê que ela não conseguiu fazer delinear. Eu não consegui só pular, não? Mas coisa não. Ai, meu Deus. Eu não consegui. Eu não consegui. 30 segundos. A gente está fazendo delineado. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Do céu. Calma. I mover. Vamos lá. ICA. Não saiu nada. Eu ganhei esse negócio. Eu nunca fiz a minha fila, mas não vai ser grande. Ih, eu já saiu tudo, né? Misericórdia, o que é isso? Ai, ai. Não, eu tenho que ser legal. Meu Deus, mas a gente vai pegar no ícone. Eu tenho que morrer, pô. Não, eu já morrei. Não, eu tenho que ir a calça de barra, não. Você vai aplicar batom vermelho em 10 segundos. Nossa, esse é um ator. Esse é um ator, eu tenho que morrer tudo com lápis. Vamos lá. Esse é um ator, né? Eu não vou morrer lá. Eu deixei o meu ator. Nossa, é o ator. Tá, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá com a minha fila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Vamos lá, vamos lá. Esse é um ator. Eu acho que eu vim pegar o meu ator. Ai. Não, eu tenho que ir lá com a irmã. Eu tenho que ir. Você vai ir. Ai, pode arrumar. Não, eu vou deixar o traço em mim. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Fala de perfeição. Eu tenho que ir para o tom vermelho. Tutorial. Toma o tom vermelho. Ai, ai. Eu tenho que ir. 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 Não, eu vou. Ela tá batucando os porra. Ela tá batucando os porra. Essa aqui. Aí a quinta, a gente tem que falar o máximo que lembrar de marcas de cosméticos em 20 segundos. É a mais fácil. Se lembrar também, né? Na hora do aperto é 20 segundos. Então é tipo 20 ela e 20 eu. Isso. Vou marcar aqui. Tá, deixa eu segurar pra você. Eu vou começar. Ai meu Deus. Você adorou no canal. Não, tirou. Foi. Nek, Mary Kay, Avon, Natura, Yes, que tem o Grama, Benefit, Sephora, Ruby Rose, Tambo e mais... Ai meu Deus. Ai, agora deu branco. Nossa senhora. Deu branco total. Uh, cachorro. Deu branco total. Deu 10, se você acertou. Depois a gente pode assistir o vídeo. Na hora que for editar a gente vê quantos são. Deu branco total. Deu branco total. Vai rolar mais 20 segundos aqui com a Thierry agora. Meu Deus. Foi. Medi, Natura, Vol, Bourdieuá, Háco, Bence, Urban Cade, Boticário, com um gramam. Tem um gramam. Ai meu Deus. Tango, Ruby Rose, tem um. Puxa vida. Eu ganhei uma. Ela foi bem toda gente, delineada, gatinho, batom vermelho. Gostou demais. Olha a senhora, achei que eu tô até tremendo com esse negócio. Porque é muita pressão psicológica, a gente pode mandar mais, mas na hora de falar, igual do lembrar que tá sendo formamentado, né, esse negócio aí tá mais difícil. Então, gente, como vocês viram aí a bagunça, esse é o desafio, espero que vocês tenham gostado. Não vou ficar aqui a minha, não. Não, faz quem quer. Quem quiser, manda pra gente, pra gente dar risada aqui. Deixa o link, comentei, vocês gravaram o vídeo, chama a amiga aí, a mãe, alguém aí tá gravando vocês. Acabava que uma bagunça, né, vamos pra se divertir, dar um pouco de risada, né. Então, esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje. E se gostaram, o vídeo não esquece de clicar em gostei pra ajudar no canal. Se inscrever aqui no meu também. É, vou colocar o meu canal aqui, né, ela vai deixar aqui embaixo. Todos os vídeos dela pra vocês conhecerem, pra se inscrever, curtir. E vai ter mais vídeos no meu canal, vai ter mais vídeos no canal da Beth, então eu espero que vocês se inscrevam, pra ficar ligadinho em todos os vídeos. É, se vocês querem um pouquinho mais, eu só espero que vocês ficarem mais aí, pra cá, por dentro dos vídeos vão aparecer aí, ok? Então, até mais, tchauzinho.